Moradores do Jabaraí que pedem a instalação de três lombofaixas no trecho que liga a Avenida Paris com o aeroporto e também o bairro Jabaraí. A reclamação é por causa da alta velocidade dos veículos e o risco de acidente no trecho. O repórter nos bairros foi até lá. Repórter nos bairros de hoje está na extensão da Avenida Paris, essa que dá acesso ao bairro Jabaraí. E o problema por aqui, gente, é velocidade dos veículos, inclusive já aconteceu acidentes por aqui. O Alexandre, ele representa a comunidade, né? Frequenta esse espaço aqui sempre e é perigoso, né? Sim, inclusive a gente já fez ofício solicitando aos órgãos competentes para que faça umas três lombada elevada, para que diminua a velocidade dos veículos, né? Porque está ficando muito perigoso. A gente sabe aqui o que passa? Ciclistas, pessoas de idade, crianças da escola, então é complicado. Muito, muito complicado. Inclusive tivemos um pouco tempo atrás um senhor que faleceu, que foi atropelado ali. Então nós precisamos de segurança e precisamos o mais rápido possível, que a nossa população de Jabaraí possamos ser atendido. Está feito o registro? Lombofaixa, viu gente? Umas três pelo menos aqui, desde o trevo que tem ali, mais adiante, uma rotatória, né? Que tem mais adiante, até a entrada do bairro, né? Por conta do ciclo aqui de pessoas, os horários de pico, então o perigo é muito grande. Está feito o nosso registro, não é a primeira vez que a gente mostra não, viu? É o nosso quadro, repórter nos bairros de hoje. Pois é, a Prefeitura informou que após a conclusão da sinalização vertical, a sinalização passará por melhorias em todo o trecho, tá bom gente?